Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Hoje vamos treinar a resolução de um sistema de equações com duas incógnitas. Usaremos o MMC para encontrar equações equivalentes e aplicaremos o método da adição em seguida. Se você aprova essa iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Existem várias formas de resolver um sistema de equações como esse. Veja só a forma que eu vou utilizar neste vídeo. Observe que aqui temos 3y e note que aqui temos 4y. Eu sei que você sabe que o MMC de 3 e 4 vale 12. Vamos usar esse fato aqui. Vamos começar brincando com essa primeira equação. Aqui nós temos 3y, mas eu quero ver aparecer 12y. Então, vou multiplicar por 4 os dois membros dessa equação. 7x vezes 4 resulta em 28x. Agora, 4 vezes 3y é igual a 12y. Igual, bom, 4 vezes 47 é o mesmo que 188. Se você precisar, verifique. Essa nova equação que surgiu é equivalente à original. Isto é, ambas possuem o mesmo conjunto solução. Agora, vamos brincar com a segunda equação do nosso sistema. Bem aqui, nós temos 4y. Agora, eu quero ver aparecer aqui menos 12y, para que a gente tenha um cancelamento legal em um futuro não muito distante. Então, vou multiplicar os dois membros dessa equação por menos 3. Menos 3 vezes 5x é igual a menos 15x. Menos 3 vezes 4y é igual a menos 12y. Tudo isso é igual a... Bom, menos 3 vezes 28, que resulta em menos 84. Essas duas equações são equivalentes às equações do sistema original. Logo, nosso novo sistema é equivalente ao sistema original. Porém, você vai ver, ele é mais fácil de ser resolvido pelo método da adição, pois ocorrerá um cancelamento. Vamos nos preparar para usar o método da adição. Observe que 12y mais menos 12y resulta em 0y, que eu nem preciso escrever. Agora, 28x mais menos 15x resulta em 13x. Se você precisar, verifique com calma. Isso será igual ao seguinte. Bom, 188 mais menos 84, que é 104. Ficamos, então, com 13x igual a 104. Dividindo os dois membros dessa equação por 13, ficamos com x igual a 8. Se você precisar, verifique que 104 dividido por 13 é mesmo igual a 8, ok? Então, já encontramos o valor para x que vai compor a solução do nosso sistema. Agora, substituindo x por 8 em qualquer uma dessas equações aqui de cima, podemos trabalhar para determinar o valor correspondente para y. Veja só. Eu vou fazer a substituição usando essa equação aqui, pois ela me parece mais simples. Temos bem aqui 5x, mas já sabemos que x vale 8. Então, substituindo, ficamos com 5 vezes 8 e o restante eu apenas repito. 5 vezes 8 é igual a 40. O restante eu só repito. Agora, para que a gente fique com o termo em y sozinho de um dos lados da equação, vou subtrair 40 unidades dos dois membros. Veja só. Desse lado, o 40 será eliminado e ficaremos apenas com 4y. Isso será igual... Bom, 28 menos 40 é igual a menos 12. Se quiser, verifique. Agora, temos 4y igual a menos 12. Vamos dividir tanto 4y como menos 12 por 4 para concluir. Ficamos, então, com y igual a menos 3. Assim, já podemos escrever o conjunto solução. Ele será composto por um par ordenado. O primeiro elemento do par ordenado corresponde ao x e, como vimos, neste caso, vale 8. O segundo elemento do par ordenado corresponde ao y e, como vimos, neste caso, vale menos 3. Beleza! Encontramos o conjunto solução do sistema de equações. Isso significa que, substituindo o x aqui e aqui por 8 e substituindo o y aqui e aqui por menos 3, essa igualdade e essa igualdade aqui serão ambas verdadeiras. Se você quiser, verifique. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se esse vídeo te ajudou. Compartilhe o vídeo se quiser ajudar nosso projeto a crescer. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho